POSITIVE CAST DIREÇÃO, UM TEMPO DEDICADO A VOCÊ, PROFISSIONAL DO VOLANTE. E aí galera, tudo bom? Vamos começar agora mais um POSITIVE CAST DIREÇÃO. Dessa vez o meu convidado não é motorista de aplicativo, não é motorista de táxi, não é entregador, ele é ex-motorista. Agora a gente vai conversar com Jonas Campos. E aí Jonas, tudo bom meu irmão? Tudo na paz. Rapaz, é o seguinte, eu trouxe você porque a gente conta muita história aqui, conversa muita coisa legal, fala sobre muita coisa legal e eu sei que a tua história é uma história bacana. Não é uma história fácil, é uma história de sacrifício, mas é uma história bacana e responde a uma série de perguntas que a galera faz quando a gente reclama dos aplicativos, reclama dos ganhos. As pessoas falam assim, por que não sai disso? Por que não muda isso? Eu acho que a gente tem que falar um pouco dessa vivência para que você que está me ouvindo aí possa entender o teu prisma melhor e possa mudar a tua realidade. Eu acho que o objetivo é esse, é trazer coisas novas para a vida de todo mundo, trazer coisas positivas. O famoso limão que vira limonada. É isso? É verdade. Mas conta um pouco para a gente aí Jonas, como é que começou essa trajetória, irmão? Cara, eu sempre gostei muito de carro de dirigir. Sim, sim. Antes de ter carteira, já gostava de lavar o carro para poder dar aquela volta no carteirão depois e tal. Eu também fiz muito isso. E aí depois é quando tirei carteira, comecei a dirigir e tal, mas sempre tive uma ideia ali, uma vontade de trabalhar com carro. Só que eu achava que ia trabalhar com um negócio de acessórios para veículos, para equipar o carro, isso filme, som, essas coisas. Eu tive a vontade de ser mecânico também quando garoto, mas como mecânico eu sou um bom motorista. Então eu ficava com essa fissura de trabalhar nisso, de fazer alguma coisa nessa área. Só que acabou que, por forças do destino, não deu nada certo. Não foi nesse sentido, né? Não deu certo. E aí beleza, eu comecei a trabalhar na área de podologia porque... Podologia. Podologia. Galera, podologia é uma ciência e ele vai explicar o que é, porque assim, não é vergonha e eu não sabia o que é, por incrível que pareça. Eu já comentei sobre isso com algumas pessoas. O que que é podologia? Então antes de qualquer coisa, o que que é podologia? Fala aí para a galera poder entender. Podologia é a área auxiliar da medicina que previne e trata problemas nos pés. E aí você tem inúmeros problemas aí como as unhas encravadas, calo, calosidade, verruga, aquelas rachaduras do calcanhar. Problemas que a princípio podem parecer simples, mas que se não tratados podem se transformar. Com certeza se torna um... E tem alguns casos também como, por exemplo, as pessoas que são diabéticas, que aquilo ali acaba... Passa sendo recorrente, né? E também acaba sendo uma porta de entrada que gera risco para outras infecções, né? Entendi. Então, enfim... Mas aí tu foi trabalhar com podologia lá atrás, já vi que tu virou um doutor em podologia, mas tudo bem. Foi trabalhar com podologia lá atrás e o que que rolou? Aí eu, na verdade, é minha mãe que tinha montado esse curso. Isso foi em 1998. Eu tinha 14 para 15 anos, quando eu comecei o meu primeiro contato, mas não trabalhei nessa época. Depois, em 2001, eu recém completado o ensino médio, fui fazer o complemento do curso técnico e fui trabalhar nessa área. E realmente, cara, eu me aprofundei muito, né? Fiquei imerso ali naquilo. Minha família estava ali, né? Enfim, minha tia também. A gente estava ali aprendendo bastante e eu me tornei ali uma referência na área. Bem limpinho, né? Muito jovem, com 19 anos aí. Eu fui convidado já para dar entrevista, para fazer participação em congresso, dar palestra, enfim. Muito jovem, eu já tive ali o contato com esse ambiente de uma maneira bem, assim, contínua. E aí, acabou que... Só que aí, nesse momento, minha mãe tinha um negócio, eu trabalhava com ela e eu sempre... Esse bichinho do empreendedorismo estava me catucando ali e tal. É olhar alguma coisa e ver que aquilo ali pode ser diferente para melhor, né? Exatamente. O empreendedor tem essa coisa. Tem gente que pensa, olha para alguma atividade e pensa assim, quando eu vou tirar férias? O empreendedor pensa assim, quando é que chega segunda-feira para a gente começar logo, né? É por aí. É meio isso, né? E aí, eu... Nessa jornada aí, eu não consegui encontrar, inicialmente, uma oportunidade para empreender dentro da podologia. Até tive ali um projeto de montar uma loja. Chegamos a montar a loja, mas não deu muito certo a sociedade. Nessa época, nasceu algumas lojas dali para frente de sucesso, né? Sim, sim. Nessa década do ano 2000, 2000, alguma coisa, começou a ficar uma coisa mais popular, né? A gente tinha, antigamente, cara, na época que eu fiz o curso, o primeiro curso, era o Dr. Shaw, que era o rei do negócio. Sim, é verdade. Então, a gente só tinha o Dr. Shaw. Era uma referência. Era referência. Eu me lembro, e eram os melhores pontos, né? Os melhores. Lembra de Ajudar Cruz? Bem no meio da Ajudar Cruz, aí no meio, do lado do Correio, pô. Era uma loja dos caras. Era marcante isso. Isso. E aí era a maior referência que você tinha aí de mercado. Depois veio o Espado Pé, que foi o que é, até hoje, uma grande rede de franquias que eu também trabalhei lá. E foi lá até que eu, inclusive, fechei o primeiro ciclo aí na podologia. Eu acho que o Espado Pé, eu estou te falando de maneira legal porque não é meu ramo, mas é a impressão que passa como consumidor. Foi o primeiro a pegar essa concepção de franquia mesmo, né? Que eu acho que o Dr. Shaw eram lojas próprias, não é isso? Que é uma época atrás que não tinha... É, na verdade, o Dr. Shaw, cara, ele tinha uma linha de produtos. Ah, tá. E aí você era um licenciado para comercializar os produtos. Ah, entendi. E aí você usava a marca e oferecia, porque quem vendia o produto era profissional. Naquela época chamava-se Calista. Ah, tá. Passava uma imagem de que era um dono só de todas as lojas, então eles deviam ter uma concepção de franquia intuitiva, né? Isso. Porque, na verdade, não tinha franquia naquela época. Naquela primeira momento, não. E depois eles entraram no sistema de franquia também. Aham. E aí ficou, se eu não me engano, veio o Dr. Shaw do Brasil, que aí organizou esse processo todo. E aí depois, enfim, veio o Espada do Pé e outros tem o Dr. Fit. São essas três principais redes aí que a gente tem no Brasil. Existem outras, mas são menores, né? Bom, mas naquela época lá, Denis, em 2005, 2006, eu não deu certo essa sociedade por incompatibilidade com o sócio. O cara tinha uma mentalidade e eu tinha outra. Isso pode acontecer. E é igual ao casamento, né? Não adianta. Se você não tiver aliado ali, você realmente não... E envolve uma série de coisas, né, cara? Você, quando escolhe um sócio, primeiro você tem que abrir mão de uma opção de coisa. Igualzinho no casamento, né? Escolher uma parceira ali, você tem que abrir mão de uma opção de coisa. E nem sempre todo mundo está afim de abrir mão. E o pior, quando o dinheiro está sobrando, que é difícil de acontecer, ok. Está tudo bem. Quando você tem que fazer a gestão do dinheiro, não é nem que ele está faltando, mas você tem que fazer a gestão. Você tem que escolher o que vai pagar, o que não vai. Normalmente é onde dá problema. Exatamente. Ok, entendeu? Normalmente é onde o problema aparece. Eu costumo dizer que a sociedade é um casamento sem prazer. Essa é boa. Porque no casamento, pelo menos você tem o problema, mas você tem o prazer ali e tal. Na sociedade você tem o casamento, tem todos os problemas e as necessidades de relacionamento. E não tem o prazer, né? Só tem o prazer se tiver o dividendos. É, isso aí, isso aí. Bom, então aí eu acabei aqui, comecei um papo aqui com um amigo e aí ele falou assim, Jonas, vamos... Estou querendo montar um negócio, cara. Podologia é um negócio legal para montar? Eu falei, é. E aí a gente tentou lá, na época, abrir a franquia do Espada do Pé, que eu estava trabalhando lá. Acabou não dando certo. E aí ele falou, Jonas, eu vou te ligar em breve. E aí ele foi, entrou num negócio de alimentação, entrou num projeto bacana de tapiocas. Ele era para uma rede de tapiocarias, que era a ideia montar. E eu fui para lá. Só que aí foi aquele negócio, muda de área, né? Você está numa área, podologia, você já é considerado conhecido. Você vai para uma outra área, aí fui para a alimentação. Mas eu fui porque eu queria aprender coisa nova, eu queria conhecer outros ambientes. É, e até conhecer outros mercados, né? Que você pode mesclar a experiência de um mercado no teu com o outro. Exatamente. Eu acho que o indivíduo que hoje trabalha com direção, que trabalha transportando pessoas, objetos, que seja, que ele traz expertise de outros mercados para esse mercado que a gente está, fazem grandes e grandes, inúmeros cases de sucesso. Vou dar um exemplo, que foi um entrevistado que foi a semana passada, que foi o Marlon, o Marlon Luz. O Marlon, ele trabalhava com tecnologia na empresa de informática, que é um menino no Google, e contou no podcast. Quando ele perdeu o emprego, perdeu tudo que ele teve que virar, motores de aplicativo e a esposa taxista, ele trouxe a experiência que ele tinha lá atrás, do Google, de internet, de YouTube, e fez um canal. Ou o cara virou empresário, virou político, virou tudo, a partir da experiência dele, utilizando a ferramenta de direção. E dentro do carro aqui, você recebe pessoas de todas as áreas, os ambientes, os nichos, pessoas de mais alto nível, como as pessoas mais humildes, então você está num laboratório aqui dentro. Eu peguei um Uber esses dias, e eu até publiquei que o cara atende super bem, tem um mês de casa e tal, um mês rodando no aplicativo, e ele, cara, ele falou, olha, eu trabalho com carrocinha para aluguel de festa e tal, não sei o quê. É isso, o cara desenvolveu, desenrolar. Se eu tivesse pronto para fazer uma festa, ou se eu tivesse filho pequeno agora, querendo uma carrocinha de pipoca para botar na festa, era na hora falar com ele ali. Pô, amigo, você me dá um cartão aí, que isso aí me interessa e tal. É oportunidade, né? A pessoa faz, hoje em dia, faz 25, 30 corridas num dia, se ela rodar no X para poder fazer dinheiro. Cara, se metade dessas corridas entrarem, duas pessoas, você teve contato com 45 pessoas num ambiente íntimo, porque isso aqui é um ambiente íntimo, isso aqui é muito pequeno. É um ambiente que se você tiver educação, jeito, cortesia, souber falar, souber o momento que às vezes a pessoa não quer falar, mas souber o momento de se colocar, tu vende aí o teu peixe, usando o jargão popular, tu vende ali a tua ideia, tu vende o teu peixe ali, de uma maneira muito natural, entendeu? Muito natural, mesmo que esse peixe não seja fora da área. Até o cara que dirige, eu como motorista, eu nunca falei, ah, quer fazer um transporte privado comigo. Mas eu deixava clara a minha qualidade de atendimento. E se a pessoa se interessasse no transporte privado, olha, a gente pode fazer fora do aplicativo? Pode, você pode me contratar, eu sou motorista profissional, eu não sou funcionário do aplicativo, eu não tenho um atrato de exclusividade. Então assim, a pessoa tem que saber vender o peixe, mas fala aí que se não, eu falo demais. Sabe o que eu falo, né? É, então fui lá pra essa jornada lá, fiquei durante uns três anos com aquela galera, aprendi muita coisa que eu não tinha a mínima noção que existia. Aí esse meu amigo veio que ele veio me tirar férias aqui no Rio, e aí ele me falou, Jonas, olha, eu agora preciso expandir minha empresa, eu quero atender São Paulo e Rio, eu quero abrir uma unidade aqui no Rio, eu quero que você seja meu sócio. Legal. Aí eu falei, pô, cara, mas aí outra área, outra coisa, transporte, algo novo e tal, pô, eu tô aqui na alimentação e tudo. E aí eu falei assim, ah, cara, vamos conversar e tal, só que a ideia da alimentação lá, eu seria sócio em algum momento do projeto e esse momento não tinha chegado ainda. Então eu não tava empreendendo, eu tava aprendendo, eu gerenciava uma equipe, eu fazia muitas coisas lá que eram bem legais assim, do trabalho em si, mas eu não era ainda um sócio, né? Eu não era um empreendedor. E aí isso me reacendeu aquela chama de empreender. E aí eu falei, cara, vamos pro transporte. Isso é ano 2011, que eu acho que a Uber não sonhava nem tá indo aqui no Brasil, acho que nem existia Uber, né? A Uber foi fundada em São Francisco, iniciou a ideia em São Francisco em 2009 e no Brasil começou em 2014. 2014. Então eu fiquei 2011, 2012, aí qual que era a diferença, né, hoje da galera que tá rodando aí com o transporte executivo que você também já fazia antes. É, a minha área era o transporte executivo, mas aí você, num dado momento, tu tava fazendo o executivo e aí apareceu a Uber na tua vida. Sim, exatamente. No início, né? 2014. Logo no início, né? Eu lembro que eu fui buscar um pessoal durante a Copa do Mundo. Ah, sim, foi a época que eu entrei. Eu fui buscar um pessoal lá no aeroporto, no Galeão, e aí um colega, né, que não era conhecido, mas é aquela coisa, você sempre vê a pessoa e tal, sabe quem é quem, tá de gravata, tá de terno, com a plaquinha de receptivo, e pô, cara, tá sabendo aí, tá de terno? Que nessa época o motorista trabalhava de terno, isso não foi no século passado não, tá? Foi agora, alguns anos atrás, o motorista trabalhava de terno e gravata, sapatinho engraxado, bonitinho, arrumadinho, e não tinha esse negócio de botar paletó pendurado no encosto não, paletózinho vestido. Mas também, Denis, eu trabalhava com o pessoal. É, o executivo entrava num patamar que era outro patamar, né, que não era a mesma coisa que a gente tá habituado hoje em dia. Eu transportei muitos atores, muitas autoridades, não só autoridades, mas políticos, pessoas de renome e tal, então exigia aquele terno gravata. Não, o grau de exigência era maior, né, você tinha que ter uma preparação como motorista, né, que é importante também. Exatamente, exatamente. Que, assim, é uma coisa legal que a galera tem que compreender. Se você empreender na área da direção, se você empreender como motorista, fizer um curso de direção defensiva bom, curso prático, fizer um curso de direção invasiva, direção invasiva é quando você foge de um sequestro, quando você tem alguma dificuldade maior, alguma necessidade de se evadir do lugar, se você conhecer bem de um carro blindado, se você souber idioma, idioma é fundamental, se você souber falar um pouquinho de inglês, falar um pouquinho de espanhol, você consegue com o seu carro, óbvio que tem que ser um carro bom, não precisa de ser maravilhoso, mas tem que ser um carro bom, você consegue bons trabalhos, você sai desse eixo aí do aplicativo que paga pouco, você consegue uma coisa melhor, né, isso é natural, como em toda profissão, se você buscar o melhor desenvolver aí, né, você pode ser o raso ou você pode ter um crescimento e vai desenvolvendo o seu trabalho, né, qualquer área que você, se você se empenhar, você vai se destacar, né. E aí foi o que aconteceu, né, tu começou a pegar o transporte, começou a se empenhar mais, só que aí veio a novidade, a Uber do Brasil em 2014. E aí, mas eu lembro bem, cara, que eu tava no aeroporto, aí chegou esse cara e falou assim, vem cá, tá sabendo aí da URB, Uber, Uber, ninguém sabia falar Uber, né. Ninguém sabia, né. E aí eu falei, pô, cara, não, não tô sabendo nada não, não, isso aqui é aplicativo, não sei das quantas, aquilo na minha cabeça não funcionou, porque, cara, eu acho que eu nunca te contei isso, mas eu já tinha tido a ideia da Uber quando nem tinha WhatsApp, quando eu trabalhava nesse transporte e com Nextel, porque sempre acontecia, Denis, antes de ter o aplicativo, né, isso é legal, porque hoje a gente tem a facilidade, mas a gente não lembra como era antes a dificuldade. Eu tava em casa, eu moro no Meier, né, que é relativamente distante do aeroporto, pra você se deslocar 20 minutos. Às vezes eu recebia, era Nextel, prê, prê, fala, Jonas, beleza, tem como fazer, tá em 10 minutos no Galeão? Pô, não tem como. Tem como tá em 10 minutos no Santos Dumont? Não tem como. Então, o que que eu fazia? Eu saía cedo de casa, arrumado, sem ter serviço nenhum. Ia lá pro Rio Sul, ficava ali no Rio Sul, porque o Santos Dumont era muito mais comum de ter corrida, de ter serviço, assim, de tiro, do que o Galeão. Então, na verdade, isso que você fazia era empreendedorismo, né? Sim. E assim, tu saiu arrumado, é a roupa que tu já tem. Tu pegou o teu carro, é o carro que você já tem. Tu investiu o custo de um combustível, que hoje tudo bem que tá muito caro, naquela época não era. Era caro, mas não era tão caro. Você investiu o custo de um combustível e foi empreender. Exatamente. Né? Você se colocou pra jogo ali, você se colocou pra poder, que a oportunidade apareça. Porque eu sabia que já tinha perdido 3 ou 4 oportunidades de um grupo de colegas que sempre tinham serviço sobrando lá. E aí eu ia pra lá. E aí um dia eu tava lá e não tive nenhuma oportunidade. E eu falei assim, cara, tinha que ter um jeito da gente saber onde cada carro está. Porque aí, quando tivesse um serviço em algum lugar, esse carro, o carro mais perto poderia fazer esse serviço. Legal. E fiquei, mas eu não tinha a mínima noção de como poderia ser feito isso. É importante relembrar uma coisa. Você tá falando isso de anterior. 2002. É, 2012. 2013. Por aí, né? 2012, 2013, a gente não tava usando tanto o smartphone como tá usando. Não, não tá. Era mesclado. Já tinha uma pessoa ou outra que tinha o smartphone. Não tinha grupo de WhatsApp. Não tinha grupo de WhatsApp. Uma pessoa ou outra já tinha o smartphone. Algumas pessoas usavam o telefone comum. Exatamente. Né? Então assim, os aplicativos também não tinham ainda um mercado explodido. No Brasil. Acredito que lá fora já tava todo mundo usando o smartphone. Mas no Brasil não. No Brasil não. Eu em 2008, se não me engano, eu fiz uma viagem pra fora que eu quis comprar uma câmera fotográfica e aí quando eu ia procurar só tinha que encontrava telefone com câmera. Eu falava, o que que eu vou fazer com isso no Brasil? Entendeu? Porque telefone com câmera não era câmera no telefone, era já o smartphone mesmo. Eu sei como é que eu vou usar isso. Eu tive dificuldade de encontrar com preço que eu queria pagar uma câmera fotográfica. Aquela já tava mais cara porque já tava se usando mais o telefone com câmera. Então por que que a câmera ia ficar barata, né? Aquelas digitais. Então assim, a realidade da época, apesar de ter sido no outro dia, parece que foi ontem, né? A realidade tecnológica era outra totalmente diferente. Era outra história, outra realidade, tudo outro. Muito. E aí isso fez com que parecia que era impossível ter um aparelho que juntasse ali as duas pontas, passageiro e motorista, né? Exatamente. E é interessante que logo alguns anos depois, alguns meses depois de eu ter tido essa ideia, né, que veio na minha cabeça do que poderia existir, eu comecei a ver uma movimentação da Easy Taxi, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Que foi a pioneira dos aplicativos no táxi. Aplicativo com o táxi. Com o táxi. Os aplicativos começaram pelo táxi. Pelo táxi. Não pelo carro particular. E aí, só que pô, o motorista não tinha o smartphone. É. Aí o que que aí esse táxi fazia? Dava o smartphone no sistema de comodato. Tinha uma parada. Que foi o que Uber fez, né? Que é o Uber fez também depois. O Uber começou no Brasil em 2014, eu entrei também na época da Copa do Mundo, só que eu não rodei. Eu liguei o carro, ganhei aquele dinheiro que eles pagavam pra tu ficar parado com o carro ligado. Um, dois dias, mas depois eu comecei na Copa do Mundo. E aí eu trabalhava não com o meu carro, eu trabalhava com o carro blindado de uma empresa. E aí eu não podia ficar com o aplicativo ligado que eu tava à disposição ali da empresa. Então eu não ligava o aplicativo. Aí acabou a Copa, é comum toda vez que tem um evento grande, é bom que as pessoas saibam disso. Quando tem um evento grande, a prévia do evento tem movimento, que as pessoas vêm organizar, reservar o hotel, isso dá muito trabalho, dá muito serviço. Eu trabalhei assim com isso na época da Olimpíada. E o depois do evento, tem empresas, tem empresários que vão manter os seus empresários aqui, alguns empresários vão ficar por aqui pra fechar alguns negócios. Alguns trazem a família depois do evento pra passear. E aí a oportunidade do sujeito que tá fazendo lá o transporte privado, dá continuidade no seu trabalho. Exatamente. Então assim, é um mercado que ainda existe, que tem espaço e que algumas pessoas não estão enxergando ainda. Ainda não. As pessoas estão vendo só aplicativo, aplicativo, táxi, táxi, táxi. Talvez pelo volume. É, pelo volume. Porque o volume é muito maior no aplicativo. Eu acho também que é pela necessidade emergencial. Exato. Tu precisa fazer dinheiro, liga o aplicativo, mesmo que ganhe pouco, tu ganha alguma coisa. Exatamente. O transporte executivo é isso, tu fica a gente o dia inteiro parado, mas faz um trabalho e arrebenta. Exatamente. Não, e não é um dia, às vezes eu ficava três, quatro dias com o carro na garagem. É, e todo dia lá dando uma limpadinha porque o carro tem que tá limpo. Tem que tá pronto, limpo. Pronto. Eu fui ter movimento mesmo de aplicativo, apesar de ter me cadastrado em maio, acho foi maio, eu fui ter movimento em setembro. Fui rodar mesmo em setembro. Não era rodar que nem roda hoje. Fazia quatro corridas, cinco no dia. Eu trabalhava na época numa outra empresa de drive que era a Number One, aí aí uma outra história. Acho que eu já até contei algum podcast aí, entendeu? Mas aí tu se cadastrou na Uber. Me cadastrei na Uber, mesmo esquema, fui lá, peguei o iPhone, fiz uma reunião, um treinamento, era uma burocracia pra tu se cadastrar. Pô, tinha que fazer seguro. É legal que vocês saibam disso. Que todo mundo fala assim, era mole. Não era não, conta aí. Pô, cara. Primeiro que tinha que ter um antecedente criminal, federal, estadual. E a gente que tirava. É, a gente tinha que entrar lá e baixar isso. Tinha seguro, tinha seguro do carro, seguro app passageiro. É, a gente tinha esquecido disso. Eles exigiam que a gente tivesse seguro do carro. Seguro separado do carro e do passageiro separado. E o seguro para passageiro, que é o app, que hoje em dia a plataforma paga, é esse seguro a gente que pagava e eles pediam pra ver o seguro do carro. Isso mesmo. E aí você tinha que levar o carro ainda pra uma inspeção, breve inspeção. Fazia lá uma vistoria no carro. O cara não fazia aquela, a inspeção mandava uma olhada e tal. O carro não podia ser qualquer carro, né? Eu lembro que eu, quando eu comecei a trabalhar com transporte, como eu tinha clientes de alto padrão, os meus carros eram incompatíveis pra uma realidade urbana de Uber. Então, pô, eu tinha o Fusion, eu tinha o Chrysler 300C, que fazia casamento, né? Que era a área de casamento. O Chrysler é um carro, adoro aquele carro. O PT Cruiser. Esses três carros. E aí depois, e aqui eu comprei um Corolla para trabalhar com a Uber. E aí esse Corolla, ele já tinha GNV, já estava um pouco mais adaptado ali pra essa realidade. Já nessa época, a realidade do combustível era ruim. Hoje tá péssima. Hoje tá péssima. Mas era ruim. O combustível também sempre foi um problema pra gente. Exatamente. O GNV traz uma solução pro problema. Agora ele ficou tão caro que ele tá dificultando. Mesmo assim, ainda é mais econômico usar o carro com o GNV. Eu aluguei agora recentemente carro pra trabalhar no combustível líquido e não aguentei. Não dá. Não tem menor condição. Mas desenvolva. É isso. E aí a gente... Foi exatamente o que você falou, né? Olha, o negócio é você ficar disponível na Zona Sul. Então eu ia pra Zona Sul e eu vi que aquele negócio dava certo e eu ganhava R$50 por hora. E às vezes, uma vez ou outra tinha uma corrida, né? Porque eu tava implantando, né? Então eu ficava lá de plantão. E aí quando eu descobri que o negócio deu certo mesmo, arrumei mais dois caras pra revezar com o carro. Eu cadastrei eles também. Então o carro ficava 24 horas com o aplicativo ligado. Entendi. Quer dizer, você alugava o carro, digamos assim, pra essas pessoas. Exatamente. Na verdade, naquela época não tinha essa... As pessoas não tinham essa visão de que era bom fazer aquilo. Então eu fazia o contrário. Eu pagava metade do que eu ganhava para o motorista. Ah, entendi. Porque como a gente ganhava certo R$50 por hora, eu pagava R$25 pra eles. É, quando eu entrei, eu cheguei a fazer corrida ganhando R$85 a hora. Na hora de parar. Não era bem que você ganhava parado. Se tivesse uma corrida, eles complementavam o valor. Se eu não tivesse, você ia ganhar. A gente apelidava até o São Conrado. O São Conrado estava no mapa da Uber, porque a Uber não pegava no Rio todo. Ela pegava na Zona Sul até São Conrado. Não pegava na Barra no início. No iniciozinho, depois expandiu. E ia até ali a Marina da Glória, um pedaço do centro. E a gente... O ponto de apoio no jargão do motorista executivo se chama PA, né? Então a gente botou o apelido de São Conrado de PA Cochilo. Porque tu parava ali, dormia a tarde toda e ainda ganhava um dinheirinho. Ainda era o PA Cochilo. Vou pro PA Cochilo. E não tocava tanto. Parava em São Conrado, não tocava, mas ganhava, né? O motorista também não é fácil. Exatamente. A gente fazia isso direto. E aí, cara, eu fiquei ali, fiz uma boa grana, trabalhei bastante. Aí chegou uma época que começou a ter muita corrida. E aí essa época foi bem legal, porque eu comecei a ter... Porque aí era uma outra perspectiva, né, Denis? Eu vim acostumado de abrir porta pro passageiro. Quando eu vim pra Uber, não, eu tinha que abrir a porta. Pra mim era normal. Normal. Porque eu parava já no hotel, abria a porta passageira, colocava no mesmo carro. A gente, como motorista executivo, tem a postura do mordomo, do motorista executivo... Exatamente. Da empregada que trabalha em casa doméstica, que é secretária ali do lar e tal. A gente tem essa postura, né? Exatamente. A gente seria pra servir. Eu acho que não é outro propósito. O propósito é servir. Exatamente. Eu nunca me importei de abrir uma porta. Eu nunca me importei de carregar uma mala. Eu nunca... Eu tenho até histórias engraçadas com mala. Eu nunca me importei de fazer nada disso. Porém, eu era muito bem remunerado pra isso. Sim, sim. Agora, com a tarifa atual, você não pode perder um minuto de tempo. Tu parar no mercado pra pegar as bolsas do mercado, às vezes isso te atrapalha. Verdade. Entendeu? O problema é a remuneração. Não é o trabalho. O trabalho não é humilhante. Eu não me sinto humilhado pra fazer um trabalho desse. O problema é, pô, você não ganhar o suficiente pra isso, né? Exatamente. O problema é esse. Exatamente. O que humilha é faltar do dinheiro, né? E aí eu já tinha toda essa dinâmica, né? E aí eu me dei super bem, cara. Foi muito legal, assim. E eu gostava de dirigir, entendeu? E aí eu comecei a pegar uma época que eu fui rodar à noite. Então eu ficava na Zona Sul. Tinha ali uns pontos ruins? Tinha. Mas sempre tinha uma coisa legal de você conhecer as pessoas. E as pessoas tinham um certo fetiche, assim, de conhecer o motorista, né? Sim. Tipo aquele Globo Repórter, né? Quem é o motorista da Uber? O que ele faz? O que for, onde mora, como dorme. Aí eles ficam perguntando, né? Pô, mas você trabalha só com isso? Você faz isso? Mas você começou quando e tal? É porque eu acho... A Uber teve uma estratégia de marketing espetacular. Porque eu acho o seguinte, como ela pegou os melhores carros, os melhores motoristas, com as suas melhores roupas, com o seu melhor atendimento, ela vendeu a ideia que ela estava resolvendo um problema de transporte individual da melhor maneira para quem podia pagar. Porque, galera, o quilômetro rodado nessa época era R$2,76. Não é essa merreca que é hoje R$1,00 e pouquinho, não. Era R$2,76. E a gasolina, eu sou mania de anotar tudo, né? Eu ainda sou velho da agenda. Então, eu tenho minhas agendas. Olha, a gasolina custava em torno de R$2,70, R$2,75. Então, assim, a realidade que mudou é que a tarifa diminuiu muito e o insumo aumentou muito. Eu me lembro que eu tinha uma grande vina que eu comprei zero e paguei R$55 mil no carro com direção a sete lugares, banco de couro automático. Hoje, um carro desse porte seria R$150 mil. Então, assim, a realidade é que mudou. Muita. E a tarifa não acompanha. E eu acho que não precisava ser assim. Sim, lógico. Eu acho que eu, como usuário hoje da Uber, eu sinto falta de ter um carro que pelo menos não bata a suspensão. Qualidade, né? Que tenha uma qualidade melhor. Porque hoje, se eu andar num carro que não bata a suspensão na Uber é... Eu fico muito triste quando eu sou crítica. Algumas pessoas satirizam, a galera do humor, tudo bem? Cada um faz o que quer do seu humor aí, mas satiriza o motorista. Mas é satirizar aquela pessoa que passa a necessidade. Sim. Porque ninguém quer ter seu carro batendo. Porque se o carro faz barulho e incomoda o passageiro, você imagina o sujeito que tem 12 horas por dia. Pô. Esse cara é o cara que está mais incomodado, você está entendendo? Exatamente. Então, assim, eu não acho legal, às vezes, quando eu ouço esse tipo de piada, esse tipo de coisa, eu falo, caramba, as pessoas... Não é obrigado a saber a nossa realidade, né? Mas, assim, a pessoa não sabe o que a gente está passando ali dentro, entendeu? A dificuldade é grande, né? E quando não era, era muito melhor. Tu trabalhava feliz, cara. Exatamente. Antigamente, a proposta, você conseguia fazer tranquilo. Às vezes, a gente ficava de semana bombaba, ficava de sábado para dormir, agora era viável ganhar um dinheirão. Mas a proposta hoje... Hoje tem, eu acredito que você não acompanhe mais, porque você não está mais no ramo. Hoje tem alguns youtubers, desenvolveu muito isso, que eles conseguem alguns caminhos e trabalham bastante. Criam estratégias, né? Que com todas as dificuldades, eles conseguem fazer um bom dinheiro. Aí tem uma galera que se incomoda um pouco porque eles divulgam isso. A pessoa fala, poxa, mas isso é ruim, que se vocês estão divulgando isso, parece que está fácil. Mas não é fácil. Eles estão divulgando porque eles conseguem. Eu entendo dessa maneira. Eles estão divulgando e estão tentando de alguma maneira te dizer, olha, é possível. Tem que seguir esse caminho, seguir aquele. Estão ensinando ali. Mas tem uma galera que fica meio zangada. Pô, caramba, o cara está falando aqui que é mole. Não é mole, não é mole. Mas já foi mais fácil. E isso muda muito rápido, né, Dennis? Hoje o aplicativo está de um jeito. Outro dia eu estava vendo um rapaz me explicando o aplicativo. Eu falei, cara, era muito diferente. O nosso aplicativo era mais simples. Era uma coisa, não tinha tantos recursos. Agora, tiveram recursos muito bons na nossa época que a plataforma sempre, ela toda, depois veio a 99, né, que era do Táxi também, que era concorrente da EasyTaxi, virou para o carro popular, né? Para o carro popular não, para o carro particular. Tinha recursos que já passaram pela plataforma que muita gente não sabe. Daí a importância de ter lei federal, porque a coisa que beneficia não tem que estar na mão do aplicativo, tem que estar determinado por lei. E que os aplicativos tiraram. Por exemplo, não sei se você pegou a fase que você podia dizer aonde você não queria ir. Você não podia, não sei se você lembra, no mapa você botava lá, ele tinha as regiões e você falava, não, por exemplo, eu não sei rodar na Baixada. Aí eu barcar, Baixada, eu não quero pegar a corrida para Baixada. E o aplicativo respeitava isso. Depois ele chegou à conclusão que essa ferramenta não era lucrativa para eles. E aí, se ela era segura para o motorista, ela saiu da plataforma. Então, por isso que é importante ter lei para organizar essas coisas. Você está entendendo? Porque senão é um direito meu de ir e vir. Que fique claro, nós praticamos transporte individual privado. Não é transporte público. Então, tem que ter direito de escolha, né, cara? Meu direito de escolha tem que estar garantido na lei, né? Acho que isso é básico, né? Mas aí, rodando no aplicativo, paralelo a isso, estou fazendo o executivo. Você falou da Livina, eu lembrei do episódio lá na Marina da Glória, que a gente se conheceu. Sim, 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 sim. A gente está... Galera, vou contar uma coisa para vocês que todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, todo dia, você roda por aplicativo. E quem inaugurou isso, quem inventou isso, foi o Jonas. Ele foi o primeiro criador de grupo de WhatsApp, porque o WhatsApp tinha sempre poucas pessoas. O Jonas criou o primeiro grupo Uber Black. Você lembra disso? É. Primeiro grupo de WhatsApp. Primeiro grupo mesmo, é sério isso. Nós éramos nem 500 motoristas na época. Eram poucos motoristas. Eu lembro que eu estava entre os 100 primeiros daqui do Rio. É, eram poucos motoristas. Começou uma leva que a gente não sabia a quantidade, depois a gente sabia que era aproximadamente 200. Então foi o primeiro grupo de WhatsApp, tinha 114 pessoas, porque era o limite do grupo. Era o limite naquela época. Aí depois teve que criar o Uber Black 2, porque aumentou de 100 e pouco. E aí hoje em dia tem mais de 200 mil na cidade. E aí a Uber patrocinou um evento na Marina da Glória, que é um lugar aqui no Rio, onde a gente tem muitos eventos, grandes shows, espetáculos. e a Uber era o meio de transporte oficial, estimulou isso, divulgou isso. Ela botou um totem, lembra? Lembro. Na porta, no estacionamento da Marina. E tinha um deckzinho também, de embarque e desembarque e tal. Pô, muito bacana. E ela fez uma coisa que parece que hoje não seria muito diferencial, mas que na época era um baita diferencial. Ela botou o Wi-Fi ali no estacionamento para que as pessoas ligassem, conectassem ao aplicativo, porque nem todo mundo tinha internet no celular nessa época. e a pessoa baixando o aplicativo ali na hora ganhava um voucher por uma corrida de 50 reais, sei lá, uma coisa assim, para a pessoa ir para casa e voltar no dia seguinte. Tinha uma história qualquer dessa natureza. Foi ali que a gente se conheceu. Só que a gente não se conheceu... Rindo, feliz... A gente foi encurralado por um grupo de motoristas de táxi que estavam indo contra essa iniciativa da Uber, a entrada da Uber no evento. Hoje eu faço uma leitura disso bem diferente, sabe? Bem diferente. Assim, hoje eu sei que a Uber ganhou com isso e que ela estimulou essa rivalidade. Mas tudo bem, segue o barco aí. Ela ganhou muito com essa rivalidade. É isso aí, cara. Ela ganha na adversidade. Mas é assim, né, cara? Na verdade, a gente tem uma teoria que diz que você tem que estar, mesmo que seja sofrendo, entre aspas, ou parte do teu grupo sofrendo para você estar sendo visto, sendo falado, sendo lembrado e por aí vai. É uma estratégia... Porque esses taxistas, eles não se incomodavam com os carros pretos que eles viam dos hotéis na Zona Sul. Eles não se incomodavam. Porque era o transporte executivo. Só que alguma coisa estava fazendo aumentar o número de carros pretos. Isso eles percebiam. Mas eles não sabiam exatamente o que era. Até que no evento da Marina, foi a primeira vez que eles perceberam. E ali eles tinham pontos organizados, de táxi, tudo direitinho. E realmente caem entre nós. Se eu tenho um ponto organizado de táxi, se eu me preparei para aquele trabalho, se eu tenho um acordo com aquela... E pago por aquilo, né? E eu pago pelaquilo, e aparece um cara de paraquedas, eu também não sei se eu reagiria brigando, que nem eles brigaram. Mas que eu não ia gostar, com certeza eu não ia. Na verdade, assim, eu não fui agredido, ninguém foi agredido e tal. Não, ali naquele dia não. Teve benefício. Não, outros episódios acontecem, mas é isolado também, né, Denis? Acho que não representa, digamos assim, a classe, né? Não, com certeza não. Mas é o ímpeto do cara, né, cara? Exatamente. O cara se planejou, pagou para estar ali, eu compreendo isso, entendeu? Aí a gente se conheceu lá. E aí falou, pô, vamos montar um grupo, a gente precisa se reunir, a gente precisa representar e tal. Representatividade. Exatamente. Galera, a gente está falando de 2015, né? Janeiro de 2015. Isso aí, é isso? Isso aí. Janeiro de 2015. Aí uma coisa que vocês não sabem, que era mais difícil de encontrar do que cabeça de camarão. O Jonas era o vice-presidente da AmperJ. O Jonas não botava tanto a cara, mas era o cara das ideias. A gente tinha um grupo, existe esse grupo até hoje, de WhatsApp, da primeira diretoria da AmperJ. Para quem não sabe, a AmperJ foi a primeira associação do Brasil de motoristas de aplicativo, da onde eu fui presidente depois durante cinco anos, que eu não sei se você lembra, a minha proposta para aceitar a presidência é que não tivesse reeleição e que você fosse o vice-presidente. Você queria que eu fosse o vice-presidente. Eu falei, não, se você for o vice, eu entro. Porque eu precisava de respaldo e eu não entendia nada disso. Tinha que aprender. E eu falei, olha, não pode ter reeleição nem pagamento. Todo mundo dizia quem está roubando, aquela inscrição de saco. E não tinha. Hoje eu até faço também uma outra leitura disso. porque sem pagamento, uma organização, que seja um sindicato, uma associação, se você não tiver pagamento, as pessoas não podem se dedicar tanto. Na época, a gente ganhava melhor com o aplicativo, a gente conseguia ter uma dedicação maior. Mas para que haja essa dedicação, você consegue dividir o tempo. Mas ao passar do tempo, eles vão sugando o teu tempo. É normal isso acontecer. Então, assim, se dedica intelectualmente. Hoje eu viria de uma outra maneira, mas hoje eu vejo porque eu já tenho experiência. Mas também agora tarde demais, porque eu não sou mais presidente. ainda não. Hoje tem um novo presidente, que é o Henrique, que está fazendo lá um bom trabalho. Mas, assim, a ideia também era essa, que renovasse os presidentes, conversasse uma renovação de ideias. Senso Democrático foi o que a gente propôs e que eu acredito que tenha dado certo. A gente fez um bom trabalho. Mas ali surgiu uma organização. Mas aí o aplicativo também foi mudando a partir dali. Veio o X, que não tinha. Exatamente. Aí você ia me perguntando. Aí você estava dirigindo e trabalhando na Uber e trabalhando também com o serviço de transporte. Eu comecei a fazer muito casamento. A gente fez vários juntos em parceria com seus carros antigos e tal. até que... Muita história boa também para contar de casamento. Muito, né, cara? Muito legal. Tem história triste também. Agora eu lembrei. A gente foi muito triste. Mas graças a Deus a gente transformou o Limão da Limonada e deu tudo certo. Sempre. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Uma só triste também. O resto todas foram boas. É verdade. Então, aí naquela época, 2015, eu estava fazendo muito casamento, estava fazendo, me dedicando ali nos serviços também. A gente fazia eventos também, né? Em geral. Eu rodava para... É bacana. Televisão, eu te trouxe para a televisão para a gente poder botar os carros na televisão. Verdade. E aí acabou que aconteceu uma reviravolta na minha vida. Minha mãe descobriu uma doença degenerativa que a gente começou a acompanhar ali de perto. Eu e meu irmão, meu irmão com 29 anos. E naquele mesmo ano, cara, aí já foi 2016, tudo isso, meu irmão sofreu um acidente de carro. E falece. Foi um choque. 29 anos, muito jovem, tinha acabado de completar aniversário e tal. E a empresa da minha mãe, que era o Ibrape, onde eu comecei toda aquela minha jornada lá, estava precisando de ter a continuidade, né? E eu pensei, bom, se eu não voltar para lá, o Ibrape vai fechar, porque minha mãe doente, meu irmão que estava trabalhando lá com ela, faleceu. e aí eu acabei me dividindo e no início estava um pouco no transporte e um pouco no Ibrape. Eu acho que é meio que um karma de quem trabalha com transporte é o imprevisto. O imprevisto sempre atrapalha a nossa vida. É o carro que bate, o pneu que rasga. Só que, na verdade, a gente fala muito isso no transporte, mas é um imprevisto na vida, né, Jonas? Era uma coisa que você não contava. Eu me lembro quando o seu irmão faleceu, foi próximo do Natal, foi no dia 25, né? 25 de dezembro. E assim, a gente estava com projetos ali, botando carro na Rede Globo, fazendo uma opção de coisa e de repente, do nada, veio uma bomba. A gente não contava jamais com isso, né, cara? É o imprevisto, é o limão que cai na tua vida e que, de alguma maneira, você vai ter que continuar, a jornada continua, você tem que olhar para frente, aí a história da positividade, que é o tema da rádio, é o nome da rádio, você tem que olhar de maneira positiva, mesmo em uma situação dessa. Então você não vai caminhar, você não vai para frente. Eu sei que é muito difícil falar aqui e agora é tudo tranquilo, mas com certeza você sofreu muito. É, naquela... Mas eu sempre tive essa visão, Denis, assim, cara, eu sou o tipo do cara que eu gosto do desafio, entendeu? Então sempre quando eu estou diante de um desafio, eu tenho a sensação de que eu produzo mais, de que eu, mesmo no desconforto, eu consigo me desenvolver mais. Você reage bem sob pressão. Consigo, consigo, né? Não é fácil, mas eu consigo, tenho essa habilidade de desenvolver isso. Você mantém o equilíbrio? Você não é um cara que desespera na hora? Não, não desespero. Isso aí realmente... Eu também não, eu sou uma pessoa nesse ponto bastante equilibrada. Eu respiro, analiso, eu observo as possibilidades, eu vejo o que dá para fazer. Ah, mas o caos está pegando e tal. Não, beleza, mas vamos identificar alguma coisa que a gente tem que fazer e tal. O que pode ser feito, né? Exatamente. O Cortella fala muito isso, não sei se eu vou reproduzir certo, mas vai fazer o melhor com aquilo que você tem, resumindo. Ele fala de uma maneira mais bonita. Mas é isso, vai fazer o melhor com aquilo que você tem. Tudo ficou complicado, tudo ficou ruim, mas alguma coisa que você tem ali na sua vida, você vai transformar melhor, transportar tanto que... Você vai transformar em algo melhor. Eu acho que a ideia da nossa vida tem que ser essa, sabe? Eu acho que Deus não brinca com a gente, sabe? Ele tem um propósito muito sério. E aquilo ali que vem na nossa vida, que seja a dificuldade, um ente amado que a gente tem que vai falecer, um carro que bate, alguma doença que aparece, o que seja, tem um propósito na nossa vida. Eu acho que nessa pegada, entendendo isso, tendo resignação e aceitando, e tendo foco, você sai da situação mais rápido, né? De maneira menos danosa, né? Exatamente. E aí, cara, foi isso. Eu tive que me dividir, no início e tal, comecei a cuidar lá do negócio e tal, e aí voltei para a podologia, primeiro parcialmente, depois eu fui... Só que, o que acontece? Um pouco mais um antes... Eu estou com uma aula também, que é tentar voltar, muito mais. Tu deu uma volta no planeta, aprendeu de tudo, né? Exatamente. Porque sentar aqui também, dirigir e lidar com o público, é uma aula diária, tu está aprendendo. Muito, muito, muito. E eu aprendi muito no volante, com as pessoas, com as diferenças do ambiente em que você está, você saber se comportar em cada ambiente que você está, você saber que, às vezes, você está fazendo um casamento, você está lidando com uma pessoa que está no momento mais importante da vida dela, com o momento mais marcante da vida dela. Por outro lado, você está pegando um cara bêbado, que está saindo de uma festa, que não sabe o que está fazendo, entendeu? E vomitando no carro e por aí vai. Então, você tem que saber lidar com todas as... Não pode ser sempre o mesmo cara, o mesmo comportamento. Eu não faço casamento há muito tempo, mas uma das coisas que eu mais... Se eu pudesse, eu tivesse... Quando a gente fala fazer casamento, é levar a noiva, o carro da noiva. Você pode levar com o carro executivo ou com o carro antigo. O Jonas tinha os carros executivos, eu tinha um carro executivo e tinha os carros antigos. Então, a gente fazia alguns casamentos aí. Ele fazia com os meus carros e botava outros parceiros também. Uma das coisas que se eu pudesse fazer de graça, se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Porque você está em contato, novamente eu digo, num ambiente muito íntimo, porque o carro é um ambiente íntimo, com a emoção mais forte daquela pessoa que está ali dentro. Isso é muito legal. Tem um motorista que trabalhava comigo, que até hoje ele me dá apoio lá no Ibra, que é o Ludovico, o Bruno. Sim, lembro. Ele fala, eu adoro fazer casamento porque só tem coisa boa. No casamento, tem coisa boa. Você ainda come, né? Não tem problema. Se você tratar bem a noiva, a mãe da noiva, ainda te convida para entrar e tu não come um pouquinho. E aí você está em todo sábado e está numa festa, né? Então, isso realmente é bem legal. Mas enfim, aí acabei voltando, voltei para a podologia, é claro, já tive que me atualizar, muita coisa já tinha mudado. foram alguns anos que eu estava de alguma maneira ali presente fisicamente, porque o meu escritório era dentro de uma unidade do Ibrape, durante alguns anos. Ah, sim, é verdade. A gente montou um escritório lá. O escritório da tua empresa de transporte era dentro do Ibrape, é isso mesmo. Dentro de uma das duas unidades lá, que minha mãe cedeu a sala para a gente usar. Então, eu estava ali todo dia, mas eu não estava com a mente ali, estava com a mente outra coisa, né? Então, enfim, e aí eu consegui me reinventar mais uma vez, me atualizar, digamos assim, tecnicamente, porque aí muita coisa mudou, entrou muita coisa nova e a gente teve que... Eu vejo, assim, eu vim acompanhando essa fase mais pela internet, porque, assim, enquanto a gente estava mais dentro do transporte, a gente estava em contato direto. Quando você foi se dedicar ao Ibrape, eu tive que... a gente perdeu um pouco de contato diário, digamos assim, presencial. Você falava e tal, mas eu vejo pela internet. Eu fui vendo ali, assistindo, e de maneira muito bacana, muito empreendedora, muito positiva, e com o pé no chão, porque não foi da noite para o dia, não foi um estalo. Eu fui vendo as mudanças do Ibrape, quer dizer, o que a tua mãe fez lá atrás como fundadora e que era uma novidade, que com o passar do tempo aquilo houve um desgaste, você praticamente reinventou a história. Eu fui vendo isso, não só na questão física de uma reforma que você fez, mas na questão de ideia, de filosofia, de negócio, trazer o negócio para o campo da internet, que hoje tudo está na internet. Lá atrás você só não saia na página amarela, hoje você tem que estar no Instagram, nem tanto no Facebook, mas também no Facebook, você tem que estar no TikTok, no YouTube, você tem que estar em tudo quanto é lugar onde as pessoas querem ver. Exato. A velocidade da informação tem que chegar... Porque foi aquilo que eu falei, tudo muda, e muito rápido. Muito rápido. A gente nunca imaginou que a gente ia ter em tão pouco tempo a quantidade de aplicativos que tem, as possibilidades... Aplicativo para tudo, para tudo. Então a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, então a gente tem que ter essa mentalidade criativa, identificar as oportunidades que surgem, que a todo momento, cara, tem uma oportunidade aparecendo. É só você ficar atento que você consegue identificar. Entendeu? Para o cara que hoje dirige, todo dia ele entra, entram pessoas que trazem oportunidades para ele. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. Eu até digo, Denis, que geralmente as oportunidades elas vêm disfarçadas de problema. É interessante. Eu fazei uma palestra há muito tempo, há muitos anos atrás, que era qual é o seu verdadeiro talento. Eu buscava nas pessoas qual era o talento dela básico. não é aquilo que você estudou, não é aquilo que as pessoas veem em você. O que eu acho que é o talento? É aquilo que você faz, se sente bem fazendo e é o que você vai fazer melhor. Tudo aquilo que você se identificar e que você fizer melhor, aquilo vai te render mais recursos. Entendeu? Então assim, você está dentro do carro ali, você, cara, sei lá, você faz doce muito bem, você curte para caramba fazer doce. Você faz doce para o aniversário de todo mundo e pô, tu quer que todo mundo coma o seu doce, você tem prazer em ver a pessoa comer o seu doce e falar, caramba, nossa, que doce gostoso e tal. Cara, esse talvez seja o seu melhor talento. Esse talvez seja o case aí que tu tem que levar para frente, que você tem que falar assim, não, é isso aqui que eu vou divulgar. Aí faz uma caixinha de doce, bota aqui no carro, entrou alguém, oferece. Eu não vejo nada demais, estou dando um exemplo aqui. Sim. Sabe? Mas eu acho que a oportunidade está nisso. Agora, essa visão de que as boas oportunidades vem disfarçada de problema, isso é interessante. Eu não tinha essa visão não. Mas é verdade. Cara, todo problema que você tem, você tem a oportunidade de resolver. Quando você resolve um problema, você aprende alguma coisa. Se algo que é recorrente não é um problema, se trocar o pneu do carro, é chato, é ruim e tal, mas não é aquele negócio que você fica desesperado. A primeira vez você fica desesperado. Eu tenho uma... Caraca, furou o pneu. Aqui na Positividade eu tenho umas pílulas diárias, semanais de... Dois minutinhos que eu dou umas dicas de direção. Uma das dicas que eu dei que mais me deu retorno da galera mandar mensagem, agradecer, inclusive colegas motoristas profissionais, não só motoristas profissionais, mas como outras pessoas que não trabalham, que é a história do pneu, trocar o pneu. Tu comprou um carro, cara, tem que ver se o macaco está ali, se o macaco funciona, se o macaco levanta o carro, se os parafusos não estão presos, porque na hora que você tiver um compromisso seríssimo com o dia e o hora marcado e o teu pneu furar e tu não conseguir tirar uma roda, tu está lascado. E é nessa hora que vai acontecer. Aí eu dei essa dica, eu recebi um feedback assim, cara, isso aconteceu comigo, nunca mais vai acontecer que eu vou fazer frema, parece coisa meio de maluco. Eu compro um carro novo, novo ou usado, eu chego em casa com ele, na primeira oportunidade que eu tenho, eu pego o macaco, levanto de um lado, vejo se a caixa de roda não está amassando, vejo, doutor, às vezes a caixa de roda eu compro um carro usado, está bonitinho, o cara encheu de massa, tu bota o macaco ali, amassa a caixa de roda. Para quem não sabe, a caixa de roda é essa alongarina lateral que tem abaixo da porta, dianteira e traseira ali. Se ela estiver com massa, aí o macaco amassa ela, o carro não levanta, pronto, tu vai ficar desesperado que amassou. Então o ideal é dar uma olhadinha antes que isso pode acontecer, mas desculpa te interromper, porque é uma dica de ouro, dei novamente aqui agora, porque a galera gosta. E aí você pegar ali então aquele problema, aquela dificuldade, aquele problema que surgiu ali e enxergar alguma coisa e você vai aprender ali. O que você aprende, por exemplo, agora você já aprendeu isso. A mãe do corpo aí. Rapaz. Em algum momento que você, que teve essa ideia, foi exatamente o porquê você ficou na mão em alguma vez. Sim, lógico. Não, passei vergonha com o cliente. Eu estava fazendo, levando os clientes até da Uber para um casamento no Alto da Boa Vista, na época que ainda era Uber Black. Tem uma curva na subida do alto que tem uns cachorros, meu irmão, um cachorro é desse tamanho. Quando eu parei ali, quando eu chegando ali, o pneu furou. Eu falei, caramba, o pessoal atrasado, era madrinha do casamento. Eu encostei, eu falei, eu troco rapidinho. Quando eu fui para trocar o pneu, eu fui levantar, na época eu tinha um fluência, que eu fui levantar o carro, cai, não subia. Não subia o carro, o macaco mastigava, ele ficava espanando ali. Aí o pessoal falou, cara, eu não vou poder esperar. Eu falei, não, eu vou cancelar aqui, pede outro. mas era difícil naquela época, eu não tinha tanto carro assim. Mas o cara conseguiu lá, pegar o ônibus, eu não me lembro como ele saiu dali. Nisso, eu estou sentado ali, tentando fazer ele levantar e tal, que eu olho para o lado, rapaz, nessa curva, com os cachorros, toda vez que eu passo, eu vejo. Subiu no alto, uma curva à esquerda. Então, os cachorros são desse tamanho. Tinha um cachorro enorme do meu lado, eu falei, meu Deus. E outra coisa que nessa dica, é legal falar. eu já tinha isso no carro. Mas assim, um curvinho, um corando no chão do carro. No chão, não, na mala do carro. Que tu pode forrar o chão para ajudar a trocar o pneu. Porque eu estava sentado no chão de terno, gravata trocando o pneu, que eu olho para o lado de um cachorro maior do que eu, sentado, o cachorro era maior do que eu. Te olhando. Eu falei, Jesus Cristo, mas graças a Deus são mansos. Mas assim, daí eu tirei a ideia. Daí eu falei, cara, a partir daí eu não vou dar mais esse morro. É o limão virando limonado. E aí você pega o problema ali e encontra ali a oportunidade de aprender. E cara, isso é em tudo. É em tudo. Eu estava lendo um livro lá na rádio, enquanto você foi tomar um café lá e tal, que fala sobre isso. Os pensamentos positivos, né? Porque essa é a proposta, né? A positividade e tal. Pensar de maneira... Pois é, você vê o problema, pô, o problema aqui, pô, que droga, um problema. Mas peraí, tem alguma coisa aqui que eu tenho que aprender. Ô Jonas, notícia ruim, informação ruim, problema. Todo mundo tem, porque a gente se consola com o problema do outro. A verdade é essa. O ser humano faz isso. Então, quando você liga o jornal, você liga a televisão, e aí o jornal só fala notícia ruim, ele não dá uma boa. Mas é porque você teve um dia difícil, você meio que, inconscientemente, teu cérebro meio que relaxa com aquela desgraça que você está vendo ali. Quando, na verdade, na verdade, não é só notícia ruim que acontece. Não é só coisa ruim que acontece. Não é só problema, não é só homicídio. todo dia nasce gente. Verdade. Você não abre um jornal e fala, olha, hoje nasceu de quantas crianças no Rio de Janeiro. Mais do que o normal. Mais do que o normal. Hoje nós temos aí uma população maior de meninas agora nascendo na cidade do Rio de Janeiro. Ninguém quer dar essa notícia, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas são, a gente é levado a enxergar problema. Por que a gente é levado a enxergar problema? Porque pessoas vendem facilidade. Agora, quando você consegue, você mesmo, resolver os seus problemas, você encarar os seus problemas, aprender com os seus problemas, e enxergar, como você acabou de dizer muito bem, que a oportunidade pode estar vindo de um problema, você transforma a sua vida, você bota a sua vida em uma vida em um rumo mais positivo. A sua vida começa a acender. Não tem milagre. Não tem milagre. E mais uma vez, reforçando o que você falou, não é fácil. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas, se você não tiver essa visão, essa perspectiva, fica mais difícil ainda. Porque essa perspectiva, ela ajuda você a ficar mais... Não, não é um papo meio coach, não, mas assim, a gente tem que... Mas é o estilo de vida, Mas é o estilo de vida. Se você tiver um estilo de vida. Isso, galera, eu sei que é difícil pra caramba, mas você tem que exercitar. Você tem que policiar o teu pensamento. Quando o teu pensamento for naquela coisa da desgraça, do negativo, quando você vê um acidente, que você pega o seu celular pra filmar, pra contar pra todo mundo, antes de fazer isso, liga o 90, avisa a polícia, chama o SAMU, acho que é 191, ou o bombeiro é 191, ou 193, ou dá uma assistência se você souber. Fazer um balizamento. Evita de alguém passar naquele lugar, ajuda... Se você tá disposto a fazer alguma coisa, faça isso. Se depois você achar que é importante dar essa notícia, vai dar. Agora, eu te garanto uma coisa, isso, eu montei agora recente um grupo de WhatsApp, galera que tá me apoiando e tal, cara, todo mundo traz uma gratidão muito grande, porque aquelas pessoas que estão ali, em algum momento, eu podia ajudá-la de alguma maneira, e também já fui muito ajudado. Então, assim, isso é uma troca de uma energia muito boa, cara. E essa energia de gratidão, de solidariedade, ela faz a gente crescer. Crescer, inclusive, monetariamente. Sabe? Eu acho que não é só crescimento espiritual. Porque a tua cabeça é melhor, você cresce financeiramente. Eu acho que você enxerga melhor as oportunidades, você enxerga as oportunidades dentro dos problemas, sua vida melhora. Com certeza. Eu acho que é uma linha de vida, sabe? Eu acho que é uma linha de vida. Eu, assim, eu acho fantástica a proposta dessa rádio, cara. Eu acho que é por isso que ela está crescendo tanto. Em menos de um ano, já está lá no pico, já é a rádio mais ouvida, todo mundo comenta. Eu já ouvi uma pessoa, eu fiquei, pô, cara, desculpa, eu estou ouvindo a rádio por toda a causa e tal. Eu nem gosto da rádio. Eu falei, que isso que eu estou falando da rádio? Fiquei preocupado, eu não gosto, porque, cara, eu não consigo parar de ouvir a rádio. Eu falei, opa, legal, amém. Eu não consigo parar de ouvir a rádio, eu quero sair para fazer alguma coisa, tem que ouvir na rádio. Falei, legal, tem um aplicativo, bota no aplicativo e segue ouvindo. Eu fui a Ouro Preto, fui do Rio até Ouro Preto ouvindo Positividade, porque eu botei no aplicativo, compartilhei no rádio do carro e fui ouvindo, cara, fui ouvindo, entendeu? Eu acho que é uma maneira, né? Verdade. Uma bacana, cara. Mas aí o IBRAP hoje, ele é um curso, não é isso? É. Você está ensinando pessoas a uma profissão nova. Exatamente. Isso é legal. O IBRAP. E quanto o público-alvo lá é jovem, adulto, é homem, é mulher? Cara, a gente tem, por incrível que pareça, Denis, a gente tem dificuldade, a gente tem, claro, um público principal que são, não é principal, mas é um público maior que são mulheres e que já atuam na área de assistência, já trabalham com alguma coisa ou relacionada à beleza ou relacionada à saúde. Então, a gente tem muito técnico de enfermagem, quem já fez curso na área de radiologia e tal e manicures, cabeleireiras, esteticistas, pessoas que atuam nessa área de... A profissão está agregando mais um conhecimento. Exatamente. Agora, isso é um 30%, 40%. Agora, os outros 60% é interessante porque vem gente com muitas coisas diferentes, muitas ideias diferentes. Então, por exemplo, eu tenho lá hoje um aluno que é... Ele fala que é servidor público, mas é policial federal. E ele está vislumbrando que em breve ele vai se aposentar e ele não quer ficar parado. Então, ele quer ter uma profissão que ele possa trabalhar no tempo dele. Porque o que é legal na podologia? Você geralmente acaba se tornando um autônomo. e você pode trabalhar... Eu já estive lá no Ibrape uma vez, já até tratei meus pés de lá, muito bom, gostei muito. Fui duas vezes na verdade. Foi duas vezes na verdade. Mas assim, eu estava ali, tinha uma cadeira maravilhosa, sentado, confortável, porque eu tratei lá porque lá como tem alunos, então o custo é menor. Isso. Uma história dessa foi por isso que eu fui e vou voltar aqui e baixar a renda aqui, tenho que ir no lugar de econômico. Mas assim, eu percebi, ele tem uma cadeira e tal, mas aquela cadeira, se o cara quiser que alguém vá na minha casa e me tratar. Também é possível. É possível ter equipamento? Tem condição de... Hoje a gente tem já, eu até brinco, eu tenho um canal sobre empreendedorismo na podologia. Legal. Eu ensino as pessoas a empreenderem e a desenvolver o empreendedorismo a partir do que ela tem. Então eu sempre falo, para você entrar no mercado, você pode entrar como atendimento em domicílio, que também a gente usa o termo home care. Um investimento bem menor. Muito menor e tal, para você começar. Tem MEI para podólogo? Não, não tem MEI porque é profissional... Mais uma lei federal tentando aí. Não, eu acredito que é difícil a gente classificar porque a gente está mais aliado com os profissionais liberais, advogados... Não, mas você sabe que hoje tem MEI para motorista de aplicativo. Sim, sim. A conquista da UPRJ. Mas a ideia é nossa, que aliás, a gente precisa muito de um apoio e a gente precisa da regulamentação da profissão de podologia que até hoje não tem. e aí a gente tem realmente estudado bastante, tem lutado... A regulamentação passa por uma lei federal. Exatamente. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, voltou agora para a Câmara para depois ele ser direcionado para o... Eu me lembro mais... Acho que você comentou comigo em 2017, porque eu estava indo muito para Brasília e que eu estava ajudando a fazer a legalização da nossa categoria de motorista. E aí eu ia muito para lá, então me parece que tinha um projeto que ele tinha parado de tramitar porque o deputado tinha saído da casa e ele parou, me parece que voltou. Esse voltou, esse voltou, aprovou no Senado. E agora, só que ele agora está aguardando a liberação para ir para o Bolsonaro, para o presidente ter uma sanção presidencial. É, isso é importante para caramba, né? Muito. E a gente precisa de representação E aí a partir daí você consegue fazer um MEI, porque é importante ter um MEI porque a pessoa tem os seus direitos de lá trabalhistas lá reconhecidos através do MEI, né? Hoje o que o pessoal usa é a autonomia, né? É aquele recibo de autônomo, né? Exatamente. Então ele pode ser um autônomo estabelecido ou não estabelecido que é o caso de quem trabalha em domicílio ele é não estabelecido. Então existe uma pergunta que eu vou te fazer, desculpa, vou te interromper, mas eu sei que já existe um aplicativo para juntar manicure com cliente, cabeleireira com cliente. No caso do podólogo tem algum aplicativo fazendo esse link? Exclusivo de podólogo não, mas a gente tem dentro desses aplicativos mais amplos você tem várias áreas e tem o serviço ali de podologia e tal. Entendi. Mas aí tem essa possibilidade de você empreender na casa das pessoas, indo visitar as pessoas, você tem a possibilidade de ter, sublocar espaços, você pode sublocar uma sala dentro de uma clínica médica, dentro de uma clínica de estética, dentro de um salão, você pode ter uma estrutura. Pode ter uma parceria com um salão, um salão te indicar ali. Também, tem muitas possibilidades. O salão fez o curso, aprendeu a trabalhar, ele tem equipamentos pessoais que ele tem que ter. Ele já compra para o curso. Ah, ele tem que ter para fazer o curso. Para fazer o curso. O curso ele tem um investimento que não é baixo, não é alto, mas assim, por exemplo, eu comparo muito da época que a gente, que eu comprei o carro para entrar na Uber. Eu faço conta de gasolina. Engenharia. Entendeu? O que é baixo, o que é alto? Então, vamos lá. Se amanhã, eu não sou podólogo, eu decidi fazer um curso que eu quero me tornar podólogo. Eu vou gastar quanto? De equipamento para você realizar o atendimento na casa das pessoas, R$3.500. Você tem tudo. Uma pergunta que eu vou te fazer e ela tem um fundamento. Eu estou duro, eu não tenho R$3.500. Eu não tenho. Já existe algum financiamento especial para essa finalidade? Não, essa especificamente para isso não. Então, depois eu vou. Eu acho que você fala que eu vou te botar numa fita aí. Beleza, beleza, muito bom. Mas a ideia, o que a maioria dos nossos alunos fazem, eles começam trabalhando como funcionário porque nas redes lá que eu falei, nas redes de franquias que eu falei lá, por exemplo, falta muito esse tipo de profissional. É verdade, porque já tem a galera estabelecida a nível nacional, inclusive, que com certeza demanda. Então, você também não quer ser empreendedor. Você fez o curso de podólogo, mas você gosta de ter horário para entrar, horário para sair, férias, porque o empreendedor abre um pouco bom dia. Tudo certinho. Você vai entrar num... Pô, legal. E cara, eu vou falar uma coisa para você, Denis. Bacana isso aí. Falta mão de obra. Por quê? Caramba. Porque como tem essa possibilidade de você ser autônomo, muita gente vai para esse caminho da autonomia e falta mão de obra para quem quer trabalhar com carteira assinada e tal. É, a gente tem que divulgar isso. Acho que o canal é... Eu nem sabia que esse bate-papo ia levar nesse sentido, mas tem que divulgar porque... Cara, tem gente precisando trabalhar. Exato. E tem um mercado faltando profissional, quanto tempo é de curso? Quanto tempo você faz? Um ano e meio. Um ano e meio você faz um curso. É um curso de nível técnico, são 1.200 horas de aula. É o que é muito importante e a gente sempre bate nessa tecla. Certificado. Acabou o curso, tem que ter o diploma de nível técnico. É igual técnico de enfermagem. Legal, legal. E você precisa ter no curso, cara, tem que ter prática. Se você achar, ah, eu vi um curso ali que é online. É online, dá. Você tem que ter experiência. Não vai aprender. Vai fazer o curso e vai aprender. Até no trato com as pessoas, até na postura. Você viu lá quando você foi ser atendido, né? Não, lá com certeza. Então você... Eu não sei se você tem ali, eu fui duas vezes, as duas vezes que eu fui, as duas pessoas que me atenderam me atenderam muito bem, não só na questão técnica, como na questão do atendimento mesmo. Na postura, né? Educação e tudo mais. Você tem alguma aula, alguma coisa específica para isso, para essa pessoa saber lidar com a outra pessoa? A gente tem uma disciplina de psicologia e relações interpessoais no trabalho e tem uma outra disciplina também voltada para o atendimento ao cliente, né? Então a gente prepara o aluno ali, que vai ser um profissional, a se comportar no mercado para ele poder conseguir atender os seus clientes. Porque é isso que eu sinto muita falta e que eu vejo muito que realmente é uma carência no ambiente aqui da direção, do trabalho, do... A capacitação. A capacitação. Não existe... Quando a gente entrou tinha treinamento, não tinha prova, agora eu lembro, a gente fez prova, lembra? Que até numa das provas que eles fizeram, a primeira prova que eles fizeram, na semana do aplicativo você faz uma prova escrita. Numa das primeiras provas tinha um erro na prova de local, onde que era a rua, não sei o que. As opções, não era nenhuma das opções que estavam ali. Tinha um erro na prova da Uber, eles entraram mal aí. Mas tinha a prova, agora que eu estou lembrando disso. Mas não tinha capacitação, ninguém te treinava. Eu e o Meco que tinha um treinamentozinho que era um vídeo que você assistia. Mas eu acho que tem que ter treinamento para poder a pessoa aprender a lidar com o outro, para ver se a pessoa dirige bem, às vezes não dirige bem, se ela respeita o trânsito, se ela tem... Sei lá, eu acho que tem que ter. É a mesma coisa que você faz lá. Qualquer área, né? Qualquer área, na direção não tem, o cara pega um carro, bate o aplicativo e se aventura. Na verdade, a proposta é você já tem habilitação, você já sabe dirigir. Mas você não sabe atender, você não sabe dirigir profissionalmente, você não sabe conduzir o passageiro. Você tem que dirigir de uma maneira a não derrubar o copo d'água. Conhece a história do copo d'água? Não. O cara, dizem, não sei se é verdade, que na fábrica da Roger Royce, se eles botam um copo d'água em cima do painel, manda o cara dar uma volta. O carro vai estar equilibradinho e você não caiu uma gota da água. O cara tem que dar uma volta com um copo cheio de água até a boca. Quer dizer, a gente tem que dirigir sem derrubar o copo d'água, sem só colocar o carro no buraco, por vários motivos. Porque é ruim para o cliente e também é ruim para o carro. Mas assim, é o teste do copo d'água. Você tem que saber conduzir de maneira suave, que não seja estressante para você. Em off não, está todo mundo já assistindo. Aqui, meu amigo. Mas eu vou abrir, vou abrir. Que é meio complicado. Eu vou abrir, cara, que eu era um péssimo motorista. É mesmo? Não, eu sei. Eu sei cliente a beça. Não, mas isso antes de me tornar profissional. Mas ninguém reclamou de você. Mas ninguém reclamou de você. Eu era aquele tipo de motorista que só andava grudado. Eu era o playboy, porque eu gostava de dirigir. Quando eu comecei a trabalhar, antes de eu... Fiz a sociedade, a gente... Antes da sociedade, a gente sentou para conversar. Esse e o meu amigo, o Reinaldo, que ele inclusive é lá de Brasília, sentou para conversar e falou assim, olha, você é um péssimo... Você é um excelente empresário, mas você é um péssimo motorista. Então deixa eu sentar aqui que eu vou te explicar o que é dirigir. E aí o cara me deu uma... Essa capacitação eu tive por um cara que teve uma capacitação para uma equipe da Embaixada Americana. Então assim, essa questão de solavanco no carro, freada brusca, desvio de buraco, esses negócios... Eu aprendi isso. Eu há muitos anos, um dos primeiros contatos que eu tive assim com o aprendizado da direção, não é tirar carteira, o aprendizado da direção, foi um curso chamado KTM. Esse curso... Quem dava esse curso eram os oficiais da Polícia Americana aqui em São Paulo. E eu fiz esse curso através de uma empresa que eu trabalhava, patrocinou o curso. E era um curso bem interessante que ele tinha somente três exercícios. E era no autódromo de Interlagos. Naquela época, quando eu ia fazer curso, eu ficava uma semana numa sala de aula e uma tarde no autódromo. E esse era o contrário. Você tinha um briefing de manhã, na segunda-feira, e o cara falava a gente vai te ensinar três exercícios, mas vocês vão ficar até o sábado de manhã. E só passa quem sobe aos três. Você fala, pô, que exercício vocês que vão demorar uma semana para te explicar os exercícios, que é interessante a história. Um, imagina o seguinte, você tem um, a gente fazia com um cone, uma entrada que cabia um carro, você entrava com um carro, aí ela abria assim, vou encostar aqui para poder fazer com a mão, porque senão, ela abria, você entrava com o carro, aí abria assim um quadrado, chegava aqui, ele fechava e saía. Então, era uma caixa de quadrado com uma entrada e uma saída. Porém, no meio desse quadrado tinha um quadrado menor. você vinha a mais de 60 km por hora, quando você chegava em frente ao quadrado menor, o instrutor falava direita, e aí se você virasse para a direita, fatalmente você tinha uma curva para a esquerda, outra para a esquerda e uma para a direita para sair. E ele avisava na hora, só que não podia botar o pé no freio, sem derrubar os cones. A tortura, porque isso era uma tortura, era o seguinte, botava você, o instrutor, mais três colegas atrás. Você só parava o exercício, você podia fazer cem vezes, ou três vezes, ou uma vez, desde que você fizesse pelo menos três vezes em seguida, certo, você estava habilitado, você ia para o banco de trás, passava o resto do dia no carro, vendo seus colegas fazendo. Isso nos carros alugados, eram uns golzinhos, assim, sem ar, dureza. Naquela época não se usava tanto ar. O que aconteceu? Eu peguei, parei aqui, porque eu peguei, ah, e o carro era organizado por ordem alfabética, então tinha uma moça no carro que eu estava, que o nome dela começava com A, então ela era primeiro, o meu com D, eu era o segundo. O instrutor, a moça, e eu, aqui atrás dele que a gente ia revezando assim. O instrutor fazia, o cara fazendo era a coisa mais simples do mundo, sem cruzar os braços no volante, e sem pisar no freio, a 70 km, 65 km por hora. Agora foi a moça, derrubou o motor, derrubou o motor. Quando ela acertou a primeira, a gente já estava soando em bica desesperada. Um dia, no final do dia ela acertou uma, agora no dia seguinte, mas o primeiro dia foi só uma tarde. E só ela podia fazer até acertar. No outro dia, a mesma história. Ela começou já nervosa, porque ela começa a ter a sensação que ela está incomodando os colegas, isso que eu não tenho como. Três homens sentados atrás ali apertados, você não tem como você não ficar incomodado. Aumenta a pressão. Ali alguém dá um muxoxoxo, alguém, ou quem está atrás não cochila, porque a cabeça sacode para lá, sacode para cá. Enfim, de novo, até que ela conseguiu. Aí fui eu. O que eu fiz? Baixei o vidro do carro, que ainda tinha isso, a postura, você tinha que sentar e se organizar dentro do carro. Baixei o vidro do carro e no primeiro momento ele não falou da postura. Joguei o banco lá atrás, inclinei o banco, botei o bração para fora, volante aqui, vai, vai. Saí e não derrubei um cone. A galera que estava fazendo exercício, tinha outros grupos fazendo, o professor falou, vai, vai, então. Aí eu falei, está vendo? Faço mais duas vezes, assim faço. Aí ele para mim, tudo errado. Você senta errado, você segura o volante errado, você, como é que tu bota o braço para fora? Tu quer ser motorista profissional com o braço para fora? Está tudo errado. Você foi o pior. Ela errou acertando. Ela errou várias vezes tentando acertar. Você acertou com tudo errado. Você deu sorte. A mão, assim por dentro do volante aqui, o retrocesso do volante quebra a tua mão. Entendeu? E eu fiz assim, eu botei a mão aqui, para lá e para cá. Falei, para, esquece. Você sabe que a pessoa que tem a maior dificuldade em fazer, fui eu. Porque eu tinha vício de direção. Eu não derrubava os cones, mas eu fazia errado. A mão no volante, você não pode fazer isso aqui. Isso aqui acabou. É acidente. Botar a mão aqui por dentro, é acidente. E eu fazia. Era vício. Por que esse exercício é bacana? Tinha outros dois exercícios. Um de frenagem, e um de, tipo um slalomzinho, zigue-zague de frente, de ré de primeira, sem poder pisar na embreagem nem no freio. Só de primeira, para você ter controle do carro. Por que esses exercícios eram bacanas? Esse exercício que eu te contei chama-se rota de escape. Porque ele te ensinava, botava no teu inconsciente, que quando um caminhão dá uma parada na tua frente, você não tem que frear. Você não tem que frear, você tem que analisar o melhor lado, que se você frear, você vai travar. Naquela época eu não tive freio ABS, né? Fiz isso na década de 90. Mas mesmo com freio ABS que ele trepida, você vai pegar o carro da frente. Você tem que olhar rápido, escolher o melhor lado, e tem alguma coisa vibrando. você tem que rapidamente escolher o melhor lado e escapar. E você tem que escapar, e se você escapar do lado esquerdo na contramão, você tem que voltar rápido na frente do caminhão. E aí, por isso que era um quadrado, que você entrava, a esquerda saia e voltava. Cara, isso depois que você faz exaustivamente, por isso que você precisa de três exercícios, você faz exaustivamente, você pode ter certeza, Jonas, salvou minha vida até hoje. A quantidade, a quantidade de quilômetros que eu já rodei, meus clientes particulares muito de estrada, viajo muito. Fiz agora, Serra do Rio do Rastro de moto, 3 mil quilômetros em seis dias de moto. Cara, eu graças a Deus, eu nunca sofri um acidente de bater na traseira de alguém, de nada disso. Isso é porque isso entrou no meu inconsciente, gravou no meu cérebro, sabe? De alguma maneira, ao ver o perigo, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Eu acho que tem que ter um treinamento, talvez não tão radical assim, mas na profissão tem que ter. Contei essa história toda que eu vou te falar de direção. Mas assim... Não, mas isso é bom. Mas é legal, as pessoas têm que saber isso, cara, as pessoas têm que saber. Entendeu? Por isso que eu tiro muito a culpa do motorista. Aconteceu um episódio recente, não sei se você acompanhou pela imprensa, um rapaz que saiu do Big Brother, pegou um carro de aplicativo, o motorista cochilou, bateu, e acabou com o carro na traseira do outro, teve gente que culpou o motorista. O cara está 12 horas trabalhando, o cara está cansado, é normal que ele esteja cansado. E aí ele está dividido entre levar o dinheiro para casa e aproveitar aquele momento. É uma discussão do caramba, né? Inclusive, eu assisti aquela série da Uber, né? Complicado, hein? No Amazon Prime. E o cara dorme, ele fica dormindo no carro. Eu lembrei muito de mim, cara. A gente dormia no carro, né? Eu ficava no carro, exatamente. E, cara, e aquela cena que ele liga para a mulher e a mulher fala para ele, pô, eu vim para casa. O problema familiar para o motorista é uma realidade. A mulher não se conforma, o cara fica... Eu lembro disso também, cara. E porque se o dia está bom, o movimento está bom, você não quer ir embora, cara. Você quer ficar. E se está ruim, você precisa ficar. você precisa ficar. Porque você tem que levar, você já gastou, você botou de gasolina ali, você vai voltar para casa sem dinheiro. Então, é complicado. Mas aí o IBRAP, voltando para o IBRAP, porque ele estava nascido no IBRAP. Então, a gente tem lá a formação. Capta a pessoa, forma a pessoa nesse sentido mais amplo. Mas o amparo legal, quer dizer, a pessoa vai, digamos, precisar de um contador, ou montar uma empresa, ou ter algum amparo ali, alguma legislação. Tem no curso? É um projeto para ter alguma coisa assim? Não, no curso, a gente ensina toda a legislação atual. Pertinente à questão do atendimento. A gente tem uma disciplina de legislação sanitária, porque tem bastante coisa sobre legislação sanitária. E, cara, assim, a gente não tem muitos impedimentos nessa questão da atuação profissional. Isso é muito viável hoje, porque você, por um lado, até é ruim, porque você não... É igual a mesma coisa do motorista de aplicativo. Ele não tem muita regra. Não tem muita regra. Mas qual que é a nossa referência hoje? Por exemplo, algumas pessoas questionam isso, né? Pô, eu conheço patologia, primeiro curso que eu fiz, já tem mais de 23 anos. Por mais que eu tenha ficado um período ausente, eu conheço pessoas que, daquela época, até que entram no mercado agora. Então, assim, a podologia, cara, é uma área que, além de ter uma possibilidade ainda de expansão, é uma área super segura. Porque, Denis, qual que é a maior... Do meu ponto de vista, qual que é a maior... O maior benefício que você tem trabalhando na rua, dirigindo para as pessoas, qual que é a essência disso? É você servir a outra pessoa. Enquanto você tiver cliente, você vai ter demanda. Enquanto você tiver pessoas interessadas no seu serviço, você vai ter demanda. E na podologia não é diferente. As pessoas precisam, as pessoas sentem dores nos pés. Ninguém vai deixar de precisar, né? Exatamente. Não tem jeito, ninguém vai deixar. E aí, você pegar hoje... Existem profissionais que entraram no mercado há um ano que já tem a sua clínica. Eu não sei se eu vou te falar uma besteira, mas eu já vi... A podologia está tão avançada que tem um negócio, acho que um tapete que a pessoa caminha ali e já aparece como ela precisa. Não tem negócio que esse. Tem, tem. Não é em podologia que é isso? Sim, a gente tem... Já vi alguma coisa nesse sentido? A gente tem... Na área de podologia hoje, a gente já tem uma formação superior de tecnólogo. E essa formação ela aprofunda um pouco mais. Esse equipamento chama-se baropodômetro. Ele é um equipamento que você... Eu vi alguma coisa de um Instagram, de algum lugar. Você faz um exame onde a pessoa fica em pé. Tem essa esteira também, mas essa esteira ainda não tem muito no Brasil, não. Mas é uma placa de aproximadamente 50 por 50. Você pode fazer um exame estático ou dinâmico, em pé parado ou andando. E você pisa ali e a gente consegue mapear como está a descarga de peso na região plantar. Isso é incrível. Onde você joga... É tecnologia, né? Exatamente. Porque eu acho que a maior parte, pelo menos o meu, que eu tenho problema de coluna é justamente esse. Ter o corpo meio tombado para um lado, meio para o outro, o peso fica errado e naturalmente vai me dar consequência. E você vai ter, por exemplo, quem trabalha dirigindo o dia inteiro sentado. É. Postura incorreta e tal. E depois quando você levanta e vai andar, cara, você começa a ter uma descompensação de pescoço, coluna, quadril, joelho e pé. Isso tudo influencia diretamente no pé. Quem está segurando tudo no teu corpo que está embaixo é o pé. Exatamente. Fatalmente você vai ter algum problema ali. Faz muito sentido, cara. E assim, meu pai brincava, que você quer arrumar uma coisa que vai dar dinheiro e você trabalha com berço ou então com caixão. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Cara, todo mundo... Muito bom. É uma coisa que não tem crise. É Copa do Mundo. Ninguém vai para a rua, vai ficar em casa vendo o jogo, ou está no bar, eu não vou, sei lá, vender plano de saúde. Não. Mas infelizmente alguém vai morrer e graças a Deus alguém está nascendo. Então assim, isso não tem jeito. Isso vai... E a questão do pé, realmente a pessoa, a maior parte das pessoas vão botar o seu peso de uma maneira incorreta porque a gente não... Nem todo mundo vai ter um treinamento para ter uma postura... Todo mundo tem desvio. Todo mundo. Pois é. A gente... Eu fiz a formação superior em 2018 para 2019 que acabou estendendo mais por causa da pandemia. E a gente fez... Na turma, a gente fez pelo menos umas 25 análises. Todas elas tiveram disfunções. E eu fico imaginando que os atletas devem ter muito... Nossa, muito campo de trabalho com atleta, né? Muito. Os times de futebol, os times de basquete têm essa consciência? Já tem? Os caras já têm por prática ter um podólogo ali no meio? Alguns têm. Já têm essa consciência. O Botafogo tem um profissional. O Flamengo tem um profissional que é um ex-aluno nosso. O Botafogo também é ex-aluno nosso. Do Flamengo é ex-aluno e ex-instrutor nosso também. E você tem muitos que não são diretamente, não fazem parte da equipe diretamente, mas que fazem... Só apoio, né? Exatamente. Que são da equipe dos médicos, dos fisiologistas, dos profissionais que estão cuidando ali da equipe em geral, né? Aham. Pô, legal. E, cara, além dos atletas, pessoas obesas têm muitos problemas. quem está acima do peso acaba gerando uma sobrecarga para o pé. Pessoas diabéticas... Imagina que para o joelho, o pé, o cara vai... Gera sobrecarga. Quem é diabético também acaba gerando esses riscos todos porque a diabetes, ela acaba... E os problemas no pé, mas ele vai traduzir o que você tem, né? Aquela história que o pé está rachado significa algum tipo de doença específica ou o joanete. Isso dá consequência de alguma doença em específico? Algumas, sim. Algumas você pode ter um problema pontual. Você pode adenocar a partir do pé da pessoa. É, você tem um problema pontual que reflete de alguma maneira nas unhas principalmente, cara. É mesmo? Problemas pulmonares, renais, cardíacos. Você pode ter alteração nas unhas. Eu não entendo nada de unha e queria te perguntar uma coisa. Acho que tem muita gente que até entende o unha. Eu não entendo nada. Eu só corto a minha marada, não faço mais nada. A unha do pé, tem a mesma formação, tudo normal, igual a unha da mão. Sim. São unhas iguais. Mesma composição, digamos assim. Essa galera que bota, a mulherada que bota acrigel, unha postiça, unha colada, não sei o que. Isso faz mal para a saúde da unha? Excessivamente faz. Excessivamente faz. É igual o esmalte. O esmalte, você pintar a unha eventualmente, não faz mal. Mas você pintar a unha toda semana, que é o que algumas mulheres fazem, né? Pinta na sexta, aí passa o final de semana e tal, chega na quinta, para sexta-feira, tira o esmalte, já pinta de novo. Existe algum estudo de regularidade, por exemplo, não sei se é a tua área, porque, estou falando agora da parte da manicure, Não sei também se é manicure, mas é que eu não entendo muito de unha, como eu te falei, mas a minha filha botou, por isso que eu sei, aquela unha coladinha e tal, ficou linda a unha dela, mas aquilo ali colado no dedo dela, ela disse que dura 25 dias. É um prazo legal para ela tirar, deixar respirar e é isso, né? A ideia é você deixar, 25 dias é o tempo que dura por uma questão estética, por uma questão de saúde, nem é tão adequado deixar tanto tempo, porque o dano, ele pode ocorrer, mas passou de 7 dias e já está começando a aumentar o... Primeiro que você força demais a unha, segundo que você abafa a unha, a gente tem um perno que fala, a unha tem que respirar, não respira porque não há uma respiração, tem poro na unha, mas precisa ter uma troca de gases, você precisa ter o contato com o oxigênio, entendeu? É necessário. Assim, eu não estou falando isso no sentido das pessoas não usarem, que é muito bonito, acho que as pessoas devem usar, mas tirar de vez em quando até para botar de novo, mas para poder dar uma... E você tem que saber também o seguinte, muita gente acaba utilizando essas unhas porque a unha não está bonita, porque a unha está quebrada ou porque tem algum descolamento ou porque a unha está com alguma doença, alguma coisa e isso acaba sendo exatamente o motivo pelo qual a gente não deve colocar. Então se a pessoa já tem uma micose na unha, não deve colocar. se já tem um problema, não esconda o problema, trate o seu problema, procura o profissional adequado, trata o problema para depois botar, para o que você está piorando a situação. Você vai no curto prazo, resolve, mas no médio e longo prazo você vai até o outro problema. Faz todo sentido, faz todo sentido. João, esse carro está fazendo uma vibração para o seu, acelerar um pouquinho e para. Eu acho que é o suporte do celular que está fazendo. Deixar ele acelerado que senão vai sair no som. João, eu tinha vontade de fazer esse podcast, eu até comentei isso ontem com um amigo, eu tinha vontade de ter uma Kombi, sei lá, um carro comprido, grande, que eu pudesse botar uma galera atrás para assistir e fazer perguntas. Você acabou de me dar uma ideia de um KombiCast. Um KombiCast, fazer um KombiCast, fazer um KombiCast. Porque, cara, botou uma galera, um carro que houvesse mais seis pessoas, mais nove pessoas ali, porque certamente se a gente tem um público feminino sentado aqui acompanhando, ia ter uma função de perguntas, ia ser muito legal. Tem uns podcasts que são ao vivo, o nosso ainda não, o nosso ainda é gravado. Vai chegar num ponto que vai ser ao vivo. Legal. A gente está trabalhando para isso, vai chegar um ponto que vai ser ao vivo. Tem algumas diferenças entre o ao vivo e o gravado, uma delas é essa, a interatividade, mas com certeza vai pintar muitas perguntas. O podcast, galera, fica na página do YouTube aí. Tem gente que pode estar vendo esse corte no meu TikTok, na minha rede social, ele vai estar na página da Positividade FM 104,5 no YouTube. É só entrar lá que você vai assistir ele inteirinho, tá bom? Jonas, vou chegando no final aqui, eu tenho certeza que esse papo, se essa galera aqui ouvindo, a gente agora está fazendo assim, ah! Porque o papo é agradável, o papo é suave, o papo é bom, eu tinha certeza que ia ser muito bom conversar com você. E o mais importante, galera, é o meu público, o público da Rádio Positividade, ele tem uma expectativa de que as coisas podem melhorar. E eu conheço a sua história, a gente é amigo, e eu quis te trazer aqui para contar essa história de sucesso, mas que partiu de você, você não deu sorte, você transformou todos os limões da sua vida numa excelente limonada, numa suculenta limonada. Então, acho que é isso que eu quero levar. Se às vezes esse equipamento aqui não está sendo suficiente para você, para você trabalhar com o teu táxi, com o teu carro de aplicativo, cara, não é o fim do mundo, sabe? Eu sei que não é fácil sair daqui, eu sei que não é fácil, a gente tem comprometimentos, que seria um outro podcast só falando dos comprometimentos, eu não estou dizendo que é fácil, mas tem muito horizonte além desse, tem muito lugar para onde a gente pode ir e que a nossa vida pode ser mais feliz. Amigo, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Galera, depois eu vou pedir para botar nos comentários os dados do Embrap, tudo direitinho, que vocês têm como achar e o Jonas, tá bom mesmo? Beleza. Obrigado, prazer, meu primeiro podcast. É mesmo? Caraca! Eu estou querendo fazer um para mim também. cria um. E você não é lá. Olha a Kombi aí, cria na Kombi. A Kombi não está longe da minha realidade ainda, mas eu vou levar você lá no meu podcast. Pô, vai ser um prazer falar sobre as questões das leis federais, falar sobre as questões da legalização, você sabe que eu tenho um bom know-how nisso. Levar isso para o teu público, cara, da tua profissão, que precisa de estar legalizado, reconhecido, isso é importante para caramba. Porque grandes oportunidades, inclusive internacionais, aparecem para a pessoa que está legalizada. Claro, claro. Tem eventos internacionais, tem situações aí que o cara vem para cá e precisa. E hoje o mundo está globalizado, todo mundo te acha pela internet, todo mundo acha tudo. Então acho que vai ser um prazer ajudar a levar essa informação dentro do teu podcast aí no teu público, com certeza eu vou sempre. Verdade. Galera, um abraço, tudo de bom. Não deixa de assistir o anterior e o próximo que vai vir aqui no YouTube na Positividade é Feio. Um abraço. Positivcast Direção Um tempo dedicado a você profissional do volante.